Bom dia, boa tarde, boa noite, dando rolê de ZX10, ficando reto, tô tremendo na base do nosso humano balão, nossa, cacete em família, nave demais, fiz um vídeo de outros detalhes, vai subir logo menos, só da dourada, falou que vai pôr mais uns detalhinhos dourados, já tem aerokeep, procton dourado, negocinho da procton, manete, nossa senhora, deixa eu ver se tem pisca alerta, será que tem? Não tem pisca, mano, não tem, não tem pisca alerta, deixar ligadinho os pisca, mas ó, setinha do bagulho, nossa, balão, meu truta, que medo que eu tô de andar nesse bagulho, velho, um medo monstro, mano, sinceramente, o bagulho, a traseira é muito alta, mano, é isso aí família, vocês estão comigo no bagulho, ó o ronco dessa porra, nossa, ai, deixar a câmera bem levantada aqui, pra não ficar pegando, né, que ela é mais baixa que o normal, e a gasolina desse bagulho, mano, será que tem gasopa aqui? Gosta da embreagem baixinha, iiii, meu truta, ó, uma embreagem baixa, tio, cê é louco? Fica abaçando nas VX10, carai, o bagulho é muito baixo, ô, dá medo dessa porra, hein, tio? cê é louco, velho? carai, família, tô em choque, bagulho é, a pista tá molhada, tem que ter muito cuidado ainda, tio, nossa, que bagulho louco, hein, tio, carai, 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 que delícia, a porra, agarrar muito, truta, nossa, meu Deus do céu, caralho, que zique, o que eu mais gostoso é compartilhar com vocês, carai, 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 que delícia, uou, oi, cano, nossa, que bagulho monstro, velho, e a minha jaquetinha vai logo chegar, hein, rapaziada que acompanha o canal, tá ligado, a frente dela é baixona, mas é macia, mano, vamos ver esse retrovisor aqui, né, a polícia pegar nós de retrovisor fechado, já viu, né, família, nossa, confesso que tô durão com o bagulho, nossa, imagina esse mano aqui umas duas horas em cima desse bagulho, hein, ah, meu Deus, já tô com as costas, tô doendo, caralho, caralho, balão, tô até comendo de escorregate, eu vou dar a mão no bagulho, tá ligado, caralho, o bagulho é chave demais, mano, cê é louco, polícia ali, tio, tô sem documento, sem nada, ah, que delícia, tá logo abaladinha ali, tem entrada ali, massa, que nave, véi, ai, meu Deus do céu, e a macia, viu, tio, mais macia que a R1, bagulho corresponde, tá ligado, muito rápido, muito rápido, nossa, que delícia, caralho, o bagulho é monstrão, hein, tio, tô acelerando, tô gozando com o bagulho, ainda bem que o farol abriu, que esse farol aqui é meio arriscado, que delícia, velho, nossa, nossa, e aí, família, gostaram? Que bagulho monstro, hein, tio, massa, até que o moleque causa com isso? Massa, 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 cara, meu Deus, que delícia, não, passei até direto, tio, massa, massa, caralho, que nave, tio, tá no cano desse bagulho, truta, tô me tremendo todo, velho, dá medo, tio, 12.000 km a moto, é zero, é zero, é louco, truta, massa, e aí, família, gostaram do cano? tá chovendo, dá medo de acelerar, de ela sair de traseira, tá ligado? Nossa, caralho, 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 vou nem fazendo muito barulho, porque senão, tá ligado, né tio, caralho, cheio de polícia, ainda bem que eu tô perto de casa, caralho, se é louco, e aí, família, nada declarado, tem um bagulho desse, pra dar um rolê no sabadão, nave, parabéns, balão, é nave, mas é cansativa, né tio, mas é uma delícia, minha pegada é naked mesmo, mas essa moto, você é louco, truta, Jesus, velho ali, ó, que delícia, uou, e aí, meu truta, que moto é essa, mano, não, o bagulho é monstro, o bagulho é monstro, tá gravando, tá gravando tudo, até o próximo episódio, família, família,